Quando a gente trabalha com o volume, e aí a gente aumenta em uma determinada escala, o que a gente tem que tomar cuidado? Porque se eu tenho, por exemplo, um cubo de medidas 1 e 1, o volume dele é 1, como se eu fizer em metro, é 1 metro cúbico. Se eu aumentar ele na proporção de 10, ou seja, de 1 para 10, o meu novo cubo, ele vai ter 10, 10 e 10. E aí o volume dele vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser 1.000 metros cúbicos. Então o que você tem que ter na mente é que quando você aumenta em escala, o volume não vai aumentar naquela escala, certo? Porque quando a gente faz o aumento de escalas, a gente está aumentando as dimensões, então a gente está aumentando o comprimento naquela escala, a largura naquela escala e a altura naquela escala. Então para o volume, ele vai sempre aumentar aquela escala ao cubo, porque você está multiplicando as três dimensões. Então aqui, quando você fizer aqui o volume do menor, o volume você vai ter que multiplicar esses três valores. Quando você multiplica esses três valores, vai dar 28,08. Só que como está em centímetros, é em centímetros cúbicos, certo? Esse volume em centímetros cúbicos. Quando você vai aumentar a escala, você quer que aumente a escala para 28.080 litros, certo? Que isso, na verdade, é a mesma coisa que 28, como ele deu aqui, um decímetro cúbico em litro. Então é a mesma coisa que 28.080 decímetros cúbicos. Você quer que faça esse aumento, certo? E esse aumento é um aumento na escala de um milhão. Um milhão no volume, certo? Então para você saber, esse aqui é um aumento de um milhão no volume, não é da escala, certo? Para você saber da escala, você teria que pegar a raiz cúbica desse valor, que vai dar 100. Então você vai fazer, na verdade, um aumento de 1 para 100. Porque 100 ao cubo, quando está pensando em volume, a escala em volume é ao cubo para dar o valor que eu quero. Então aí é a letra B de bola, certo?